Momento da Economia, um oferecimento Banco de Brasília, BRB. Há 25 anos, no mercado, a corretora Seguros BRB busca atender com excelência os clientes que procuram garantir a segurança de sua família e a proteção de seus bens materiais. Também oferece produtos e serviços para empresas, que além de pensar na proteção de seu patrimônio, entendem que o bem-estar de seus funcionários é a garantia de um diferencial competitivo. Mas hoje vamos falar sobre o seguro BRB Residência Premiado, vendido na corretora Seguros BRB. Ele foi desenvolvido para proteger o seu patrimônio e garantir a segurança de sua família. O seguro BRB Residência Premiado, vendido pela corretora Seguros BRB, tem ampla cobertura, pagamento facilitado, serviços exclusivos e ainda sorteios de prêmios todo mês. Você pode adquirir o seguro BRB Residência Premiado na central de vendas. Dentro dos pontos de atendimento do BRB, a corretora também disponibiliza consultores de seguros para atender os clientes interessados no BRB Residência Premiado. O BRB Conveniência também é um canal de venda utilizado pela corretora. Eu tenho seguro BRB Residência Premiado, que eu considero muito importante, protege o meu patrimônio. E agora eu ainda concorro a prêmios todos os meses. A corretora Seguros BRB é uma empresa de confiança, credibilidade e qualidade que está próxima de você e oferece o maior leque de opções de seguros no DF e em torno. Legenda Adriana Zanotto